Como é que é? É um boteático que vai desे VemAn VemAn Bebado Bebado Obrigado. 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 Sim. O que é isso? Não, não, não. Obrigado. 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 Sejam todos os lados, mas vocês podem se sentirem um pouco de música e deixem-se de esperar o resto do palco para o resto do palco. Amém. 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 Que eu poderia ser o que você vê É como nos céus intertunem Into a perfecta harmonia Essa é a porquê eu amo Essa é a porquê eu amo Porque você me ama Você me ama Essa é a porquê eu amo Essa é a porquê eu amo Porque você me ama Você me ama Eu encontrei amor em você And no other love will do Every moment that you smile Chases all the pain away Forever and a while And my heart is where you'll stay And this is why I love you This is why I love you Because you love me You love me This is why I love you 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL eu quero ajudar eu tenho um amor eu quero ajudar cê te garante é rehabilitation Doo Familie lento Amém. 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 Acesse o nosso site www.semparelo.com Obrigado. 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 Obrigado... A vela dele traz a rabi sede que o boi morava esse. Mas o mais ele disse que morreu, que morreu o novo boi. Boi a um fã na mão, que a faite aí, fora da casa, que era na faite. O faite é o macaco. O macaco, o siso, o calais ia. Sem nada de tal. Só que o porto, a garí maio, que o bui, fã mili e ficou o mesmo. Lá, é a boa, é a boa sem a uia. E o fa um tê, o siso do bai. Só que a mãe, não trece, a boi, eu amei. não podemos olhar para lá não, mas não o que o colo colar mas não está lá no colo mas não está aí ele o do domani o meu apoio é a peça do colo colar não é que vai te a pôr lá e aí mas não é que vai te dar o colo colar não é? não é? Se escrape-te a uafi-túe, nao ué, se escrape-e, a pau-e-táiná-na-e-si-óa, alfarei, caia-aóis. Se máu-e-táu-a-si-óa, se máu-e-táu-lá-na-féi, e assim isso, para isso, com a macaca. Se vê-a-te, com a macaca-nó-i, macaca-nó-i, e assim isso, com a macaca-e, e assim isso, com a macaca-e. A macaca-e assim isso, cárango-buo, que é sorpo já, e ok, vai de te fanou, me foro-fora, que é, sorpo lá, pihá, sorpo lá, oto-fora, a macaca-e-si-óa, a ta-da-da, e naanta-da-da, naanta, naanta-da-da, naanta-da-za, a legal, legal, legal. A macaca-e, se íri, coi-te, moa, e é pope, tem lá a amica-te, e te rolo-me-te, a tupul-be-e, coa-e-sí-óa, e toto-ma, a acaca-e, uai. Amém. 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 Vamos fazer um vídeo de família, então não se esqueçam de ir muito longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. É isso aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?